E aqui é o TheWatero Galerinha linda, maravilhosa, aqui é o TheWatero E hoje estamos com o Prison Life, vamos ver como ele está? É, essa é a curiosidade que a gente estava, como que está o Prison Life? Faleceu O cara é estúpido, meu, por que matar a gente? Deve pegar essa pistola Que ignorância Vou matar ele, pai Me mataram de novo Aonde você pegou a pistola? Eu achei no chão, pai Ah, tem alguma coisa no chão aqui? Não, não tem nada Vou pegar a faca Ah, os caras vão matar de novo, cara, fala sério Pai, eu tenho um Buckhammer Nossa Eu vou fingir Eu vou fingir caçando o Vader e de repente, pum Desce a marretada nesses caras, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Aqui na musculação não tem nada, cadê a putinha aqui? É, pai, sumiu É que você pegou? Sim Pera aí Pera aí Pai, eu acho que tem uma faca aqui Cadê a faca daqui? Spawn a faca Ah, não, não apareceu Tem que esperar, tem que esperar Tem que esperar a faca Eu achei que tinha spawnado Spawnar Pai Vamos lá, vamos tentar matar alguém para pegar uma arma Vamos, vamos Aí a gente fica poderoso e foge Verdade O Estefan Bom está com a gente aqui Salve Estefan Bom Ah, seu pai morri Morri, morri, morri Morri Eu vou tentar pegar aqui Pega, pega Pai, estou com a faquinha Ah, não consegui pegar o Pai, estou com o Knife, 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 Knife Boa Mete a faca nesses caras então Vou cortar a cabeça Ó, tem um policial aqui atirando nos outros Vai, vai, vai Vai, 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 vai fugir daqui pra ver como que tá lá fora. Pum! Pum! Tô matando um cara, tô matando um carro. Ah, morri. Carra! Pai, eu tava falando um carro. Tá matando um carro. Como que dá porrada aqui? Opa, lanche, pai. Não dá pra dar porrada? Uma arma! Pega, 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 pai. Peguei, peguei uma arma. Pai, deixa eu ver se dá pra pegar refri. Quero refri! Cadê o refri, pai? Ah, não funciona. Ah, os caras me mataram, filho. Minha arma ficou aqui, caiu no chão. Caiu onde? Caiu onde? Atrás de você. Lá atrás. Cadê? Cadê? Ah, desapareceu. Nossa, nossa, nossa! Come, come, come. Come rápido. Dá pra dar porrada nesse jogo? Eu não lembro. Acho que... Deixa eu apertar F, pai. F? F, 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 pai. Dá pra... F dá porrada? Não, não dá pra dar porrada. Ué, eu não tô dando porrada com o F. Ué, pai. Ué, você tá, eu não. Como assim? Ih, eu tô bugado, então. Ah, agora tá dando. Não tava dando, eu tava bugado. Ah, tá. Ué, porque eu tava correndo? Nossa, não dá pra correr. Por que que os caras me mataram se eu tava deitado? Não dá pra correr e dar porrada, filho. Correr rápido. Ah, tá. Que tipo, o cara é bandido e fica matando a gente? Pra que isso? Vai, vai, vai. Abre ali, abre ali. Vai, cara. Abre. Ai, abre. Vai, 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 vai. Ah, não consegui. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Consegui. Boa. Tomara que o cara não me mate. Não mate a gente agora. Vai, tô conseguindo. Vamos, vamos, vamos. Eu também tô. Beleza. Vamos, cara, vamos. Tamo conseguindo escapar. Ai, escapamos. Aê, boa. Tem um carro aqui, ó. O cara deixou o carro dele pra tentar subir na árvore. Tenta dirigir, pai. Consegui. Pera aí. Deixa eu tentar pegar esse. Peguei outro. Peguei outro. Peguei outro. Bora, vamos fugir. Vai, vai, vai. Vai, onde que pega a arma que eu não lembro? Aqui, ó. Me segue. Eu acho que eu lembro. Pera aí, pai. Tá difícil. Eu tô aqui na ruazinha aqui, ó. Ah, é você aqui? Pera aí, pai. Deixa eu ver se eu lembro onde que é. Ah, lembrei, pai. Lembrou? Aham. Lembrei, lembrei. Aonde que é? Pai, deixa eu dirigir. Dá teu carro. Eu tô aqui, ó. Eu vou dar a volta aqui. Dá seu carro aqui. Aqui. Alguém? Pai, sai do teu carro. Peguei, peguei. Eu lembrei, lembrei. Pera. Bora, vamos lá. Vamos. Ai! Nossa! Eu tô pensando, eu tô pensando. O carro não quer andar. Anda! Vamos, carro. Vamos, carito. Vamos, carito. Vamos andar. Aê! Vai, vamos de rec. De rec, ele consegue, pai. Seu doido. Ah, não. O cara tá atirando na gente. Salve, Thiago. Thiago bonito. O cara tá atirando na gente. Pode. A dor da louca. Isso, vamos pegar a arma agora. Agora vai dar boa. Pai, dá de pau aqui. Dá de pau. Aí, dá de pau. Pronto. Agora se as polícias matarem a gente, a gente espalda aqui. Perfeito. Agora somos criminosos. Criminal. Nossa, olha as armas. Não, macaco 47. Tem mais arma? Vai, vamos ver se tem mais arma. Pai, olha onde que eu tô. Subiu lá em cima. Não atira em mim, seu louco. Não dá, não dá, Dan. Não dá? Não. E como que aquele cara tava matando a gente? É porque aquele é do outro. Ele é criminal e a gente era... E a gente era prisioneiro. Entendeu? Ah, entendi. Um oi pro Bostânia. Nossa, que nome diferente. Bostânia. Pai, vamos. Bem diferente. O Guilherme Deuses. Guilherme Deuses também. Entra aí, pai. Entra aí no carro. Tá com a gente aqui no jogo. Qual carro está? Aqui. Vermelho, vermelho, vermelho. Achei, achei. Vem rápido, que eu não consigo controlar. Pera aí, pera aí. Vai, vai entrar um monte, pai. Aí, consegui, vai. Vamos, vamos, vamos. O crime não descansa. E agora? O que a gente tem pra fazer aqui? Pelo jeito, matar a polícia. Não tem nada pra roubar, né? Sim. Cindy não tem ou Cindy tem? Sim, que não tem. Dá pra pegar a casa, pelo jeito? Comprar a casa? Acho que não, né? Vamos ver que carro é esse? Vamos ver se ele é mais rápido? Vamos. Vai. Clica, eu spawn o carro. Oi? Nossa. Pai, tem um bug, que eu lembrei de um bug, pai. Entra ali. Spaw no carro. Spaw no carro. Spaw no carro, pai. Clica ali. Olha, pai. Eu tô debaixo do carro. Nossa. Que carro rápido. Entra, pai. Eu não consigo dirigir. É muito rápido. Eu não consigo entrar. Eu tô preso. Sai daí, pai. Socorro. Sai. Socorro. Pera aí, eu te ajudo. Socorro. Pera, pai. Salvei você. Não spaw no outro carro. Eu continuo preso. Socorro. Socorro. Pixe, ficou de noite, pai. Ih, eu vou ter... Ai, consegui. Até que enfim. Pai, entra aí, entra aí no carro. Entra aí no carro, carro. Entra aí, bora. Bora. Bora matar a polícia? Vai. Já é. Vamos que vamos. Olha o policiar aqui. É a polícia? É. Toma, toma, toma. Toma tiro, toma tiro, toma tiro. Matei um. Nossa. Peguei a pistola. Peguei a pistola, pai. Já era. Matei um autêntique. Desculpa aí, autêntique. Autêntique. Pai, e agora? Como que a gente faz pra... A gente vai ter que voltar pro presídio? Vamos, vai, vem, vem, vem. Vamos lá, vamos lá. Vamos matar o presídio. Como assim? Vida louca. Vai, pai. Vai, pai. Você tá indo já? Sim, vem. Então vamos. É aqui, ó. Vou mandar um salve pro... Digita... 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 Logki. Olha ali o polícia. Toma... Matei a polícia. Já era. Foi mais um. Dudu, vou virar bandido. Espera. Ai, sai, 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 sai. Aqui, aqui, aqui. Toma, 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 toma. Aqui, aqui. Morreu. Tema. Ele disse tema. Tema. Acho que ele queria dizer time. Ai, foi mal, Thiago. O Thiaguinho Gamer. Foi mal, Thiaguinho. Pai, vamos fazer uma... Ai! Autêntique Player YouTube. Batei o cara, pai. Foi Autêntique. Batei. Foi mais um. Aqui não tem cartão, essas coisas? Não lembro. Tem, tem, pai. Pai, vem cá, vem cá. Rapid Dance. Tô aqui. Fica aqui. Fica aqui. Ah, você quer subir na minha cabeça? Sim. Ó. Ó, pai. Vai. Pai, tem como subir, ó, pai. É um jeito muito... Ai, ele abriu, ele abriu. É o policial. Jack Grifo. Oi, Jack Grifo. Pai, mata, 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 mata. Aqui é o policial. Não, não, não atira nesse policial. Ele é time, ele é time. O policial que tá lá em cima é time. Ai, desculpa, desculpa. Esse ali é time. Não, não atira nele, gente. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não sou... Não sou amigo. Não, ele falou no, pra não atirar nele, que ele é amigo, entendeu? 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 Deixa eu digitar aqui. Beleza. Ó, tem gente ali. Como que a gente faz pra votar lá dentro? Pai, vamos matar todo mundo? Vamos. Tô matando os caras. Matei. Eu quero vingança. Mas vamos entrar lá dentro, atirar em quem tiver lá dentro. Mas eu tô atirando em quem tá lá dentro. Lá dentro? Não, pessoal que tá com a gente. Ah, não dá pra gente passar pela porta aqui. Alguém tem. Quem card? Precisamos de alguém com card. Aí, o policial tá vindo. O policial tá vindo. Tá, atira. Toma, 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 toma. Toma, atira. Senta o laço, senta o laço. Pai, gente, vamos se vingar. Toma, 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 toma. Chegou a hora de vocês agora. Chegou a hora de vocês. É o fim de todos vocês. Nossa, pai, vai, vai, vai. Entra aí, pai, eu entrei. Esse policial daqui é do... É do mal, é do mal. Toma, atira. Toma, atira, toma, atira. Nossa, pai, tamo matando todo mundo. Vai, vai dar um tiro na cabeça desse. Galerinha, a gente vai encerrar por aqui. Assim está o Prison Life, né, filho? Sim. Do mesmo jeitinho que estava da outra vez, eu acredito. Eu acredito que não mudou nada, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe vocês e até mais. Valeu, até mais e tchau. Falou, galerinha. Seus lindos. Tchau, tchau.